Agora é cross country no inverno E aí, pior que eu não tenho nenhuma caminhonete para... Com a performance S1 Vou ter que pegar... Pulsão mais maneiro Vou pegar esse Ford RS200 Evolution Nossa, eu nem vi o limite de tempo Bom, de novo isso daí Ah, sempre por cima Bom, cross country é recomendável caminhonete E eu peguei o carro de ali Nossa, esse carro é instável Nossa, dirigir na neve é horrível Tu tenta direitinho, mas tu tá patinando Lá por cima Vamos lá 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 Não! Meu Deus, já! Aí... Não, não, não! É, tem que ter skills! Não, não! Tchau! Tchau, tchau. Pronto, sexto lugar. Nossa, isso aqui vai ser tenso. Isso, valeu pelo empurrãozinho. Meu Deus, que delícia. Ah, só tem cinco marchas. Meu Deus do céu. Estão chegando. Nossa. Nossa. Tchau. 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 Isso aqui é muito bonito! Adivinha? Quem vai chegar por último? Eu! Nossa, bem em cima da hora! Corrida nos jardins! Nossa, isso aqui vai ser uma zoeira! Tchau! 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 Oh! Valeu! Valeu! Uh, contou. Oh, my God. Ah, mas esse lugar é muito bonito no inverno. Isso eu tenho que concordar. Por mais que eu deteste o inverno, esse lugar aqui é bonito. Meu Deus, o carro fica muito instável. Tchau. 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 Ah, não pode bater na parede. 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 Ah, não pode bater na parede.